Fala galera, acompanho o canal Mascarado Backtrack Para vocês aqui um tutorial dos sistemas elétricos da base Ou seja, alavancas e sensores para você poder economizar energia Consumo de energia na sua base Se você deixar tudo ligado, as luzes, alguns aparelhos aí Vai consumir muita energia Quando você colocar o combustível no tanque de combustível Ele vai descer muito rápido Então você tem que fazer alguns procedimentos para economizar energia Primeira coisa, nós temos aqui uma lâmpada Vou fazer um tutorial aqui, seja da alavanca Que eu vou fazer da alavanca para o construtor E um sensor para a lâmpada Você vai construir, você vai no seu construtor E vai mandar construir essa alavanquinha aqui Brocos de sensor e sinal Faz aí quantos você precisar Depois desse tutorial você vai ter uma noção dos dispositivos que tem na sua base E quantos você vai precisar E aí quando você fizer, para essa lâmpada eu vou usar um sensor e não alavanca Então você vai apertar o botão direito do mouse Aí ele vai te dar a opção alavanca, o sensor ou outras coisas aqui Eu vou usar o sensor de movimento Para quando eu estiver aqui nessa sala a lâmpada aceder E quando eu não estiver, ela apagar Assim vou economizar mais energia Então clica aqui Beleza, eu só vou dar um giro nela aqui para ficar mais bonitinho Que está bom sim Beleza, colocamos o sensor Agora a gente tem que fazer aquela lâmpada Reconhecer esse sensor e eles ficarem funcionando junto Para tudo dar certo Então você vai vir o que? Vai vir aqui no sensor Aponta para ele Aperta P De pato E aí você vai chegar aqui na configuração do sensor Que é o sinal lógico A terceira aba aqui Antes disso deixa eu comer alguma coisa Que eu estou morrendo de fome aqui Espera aí Cadê? Vamos comer Porque a gente tem que comer e trabalhar com a barrilha cheia Beleza? Bem, como eu estava falando Você vai vir aqui no sensor Aperta a letra P de pato E aqui você vai primeiro configurar a área do sensor Você vem aqui na segunda aba E coloca Interact Setup Beleza, você pode ver que você está aqui Com a opção de controlar essa área vermelha Que é onde o sensor vai pegar Aí você vai segurar o CTRL E aí você vai ter que descobrir aqui as teclas ali Do teclado numérico Qual lado é qual lado Para poder você ir aumentando Número 4, eu estou aumentando ali para frente Beleza, aumentei até a parede de lá Agora vamos aumentar essa parede aqui Número 5, deu certo Agora vamos essa daqui Essa aí já está certa, está bem? Não Não, está mais para lá Então CTRL, ALT, 6 Aí voltou mais um pouco Beleza Agora falta o chão e o teto Então vamos CTRL, ALT Que eu vou diminuir 8 Estou diminuindo Diminuir o chão Beleza, ficou no ponto certo Agora o 2 CTRL, ALT, 2 Beleza Ou seja, a sala inteira aqui está É a área do sensor Eu já configurei isso Beleza, aperta ESC Agora a gente vai Para a terceira aba O sensor ainda está aqui Você vai colocar o nome Coloca aqui Eu vou colocar a sala M Porque é a sala das máquinas E já vou saber Ok Agora a gente vai vir aqui na lâmpada Aponta para ela Aperta P De pato de novo E aqui Sala M Fecha aqui Deixa eu ver Olha lá Eu saí Apagou Ficou escuro Eu entrei Acendeu Saí Escuro Vamos olhar para ela Foi tão rápido Olha lá Beleza Então está configurado aqui O sensor É só seguir esses passos Que vai dar tudo certo Você der algum buco E vai tentando Vai tentando Que uma hora vai Agora vamos Esse construtor Ele gasta muita energia Geralmente ele fica Ele fica ligado Ele está desligado aqui Porque eu tinha configurado Uma alavanca aqui do lado E aí ele ficou desligado Geralmente ele está aqui assim Ligado Consumindo energia Para você saber Quanto ele consome de energia Você aperta P Em qualquer lugar E você vai na primeira Não Vai na Aqui Na quarta aba CPU Estatísticas E aqui vai mostrar O construtor Ele gasta muito Muito Mas muita energia Então O que você vai fazer Seu construtor está aqui Bonitão Vai colocar uma alavanca Em qualquer lugar que você quiser Eu vou aproveitar Vou colocar aqui Acho que vai ficar melhor aqui Aperta o botão Direito Seleciona a alavanca Só vou dar um girinho Aqui nela Beleza Está aqui a alavanca Agora a gente tem que configurar A alavanca com o construtor Você clica com a letra P Vai na terceira aba E coloca o nome E coloca o nome aqui Construtor Você coloca o nome que você quiser Mas é só para saber Que é do construtor Que eu estou fazendo isso daqui Fecha Beleza Você vai vir no construtor Aperta P Também E vai colocar o nome aqui Construtor Beleza Vamos só desligar aqui Aí Que estava antes configurado Por isso que ele estava ligado Mesmo estando desligado Aqui Agora está certinho O construtor está desligado Não está consumindo energia Enquanto a base está com energia E Quando você quiser usar o construtor Você vem Liga a alavanca Use ele normalmente Depois desliga Tranquilamente É como se fosse usar uma TV Na sua casa Um computador Ou qualquer coisa Você não vai ficar deixando ligado O dia inteiro Aí Infinitamente Então está configurado o construtor Para economizar energia A lâmpada daqui Eu já configurei A lâmpada daqui Essas de fora Essa sala não tem lâmpada Depois eu vou fazer Outra coisa que Consome muito energia também É o teleporte Isso aqui consome muita energia Então eu fiz uma alavanca Para o teleporte Você segue a mesma Dica Do construtor Eu não gosto de fazer Aqui para a horta Porque ela precisa Da luz E eu acho que Se não me engano Elas vão morrer sem a luz Então Esse quarto também Viu? Eu só preciso configurar Aqui a intensidade Para você configurar A intensidade da luz Você aponta para ela Aperta P E aí você vai Vai na segunda aba E aqui você coloca o raio Eu gosto de sempre Colocar o máximo E colocar um pouco mais De intensidade Beleza? Você faz isso Não faz muito Você vai ficar cego Aqui com tanta luz Aumenta o raio Aumenta o raio E coloca só um pouquinho Aqui Beleza O quarto ficou bem iluminado Vamos só vir para cá Apagou Viu? Porque a área do Do Sensor É só esse quarto Aqui já não estou mais no quarto No quadrado Então Isso faz com que Economize muita energia Quando você não estiver No cômodo Ela vai estar apagada E assim você vai economizar energia Para vocês terem uma noção Aqui ó Consumo de energia 0,2 Isso aqui estava Se eu não me engano Em 12 Ou 14 Quando Antes de eu fazer Essas questões aqui Da alavanca Do sensor Para economizar energia E quando eu fiz Caiu para 0,2 Então eu estou economizando energia Aqui Muito Mas muito mesmo Beleza? Espero que esse tutorialzinho Das alavancas E sensor aí Ajude vocês A economizar energia Qualquer coisa Vocês deixam Nos comentários aí Perguntas Que a gente vai tentar Chegar a resposta Juntos aí Beleza? Deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau